Eu queria cumprimentar a todas, a todos, cumprimentar o nosso vice-governador, querido amigo Eduardo Moreira, cumprimentar o presidente do Conselho Deliberativo da ADVB, que ora deixa o cargo, o Léo, o presidente do Conselho, que assume Carlinhos Amaral, o senador da República, Cacildo Maldaner, querido amigo, a vice-presidente do Conselho, a Sônia, cumprimentar a presidente da executiva da ADVB, a Carolina, o prefeito municipal de Florianópolis, o prefeito Dário Berger, o vice-presidente do BRD, Renato Viana, os deputados Paulinho, Jorginho, a deputada Dirce, o prefeito Onélio. Enfim, queria pedir a desculpa a todos para cumprimentar a todos e a cada um, dizer da alegria de estar aqui nesse evento bonito, forte, representativo. A ADVB, ao longo da sua história, tem contribuído muito na integração, na motivação, na promoção de Santa Catarina, dos nossos valores, no relacionamento entre as pessoas com muita inteligência, muita liderança. Isso tem ajudado muito o nosso Estado. Nosso Estado hoje tem um PIB de 123 bilhões. Ano passado, nós superamos a Bahia. Somos o sexto maior PIB do Brasil. Isso, obviamente, não acontece por acaso. É resultado de muito esforço, de muito talento, de muito resultado mesmo, de qualidade. Isso Santa Catarina deve à nossa classe trabalhadora, mas aos nossos empreendedores. Eu tenho muito orgulho. Nós temos um Estado, a nossa história, empresas que são referência para o mundo e que iniciaram, anos atrás, pequena, no fundo do quintal. E essa é a nossa história, e a história da grande parte das nossas empresas, num processo familiar, e que, como um raio de luz, cresceu, tomou seu lugar na economia catarinense, brasileira, mundial. E, puxa, quem estuda um pouco a história de Santa Catarina, os nossos personagens, as nossas conquistas, fala aquilo que o Carlinhos falou aqui, esse Estado não dá para trocar por nenhum outro, não apenas por ser o nosso, mas por ser tão excepcional como ele, de fato, é. E a DVB soube se colocar de forma correta, concreta, exemplar, nesse nosso contexto. Ela não quer aparecer mais do que precisa para mostrar que ela tem um papel importante, e realiza esse papel, com grande destaque. Eu não tenho dúvida que as empresas de Santa Catarina estão fazendo a sua parte. Eu estava vendo, esses dias, numa discussão com o Fábio, a questão dos 55 anos da DVB. Nós estávamos estudando instituições, modelos no Brasil, os 55 anos da DVB nacional. E ela tinha uma frase que dizia o melhor padrão de vida para todos, através das vendas. É uma frase forte, mostra o lado humano da situação. E dentro dessa proposta, que nada substitui o encanto pessoal, os bons serviços e os bons produtos. Isso é um lema que mostra exatamente toda esta linha. E nós queremos, e estava falando com o Léo agora há pouco, aproximar mais. Nós, do governo, precisamos muito das pessoas de talento para mexer conosco. E aqui quero cumprimentar todos os companheiros do governo que estão aqui prestigiando esse evento. Essa interação nos ajuda. O exemplo que vocês têm nas empresas, os sucessos, os desafios, isso tudo ajuda a gente no governo. Eu não tenho, eu falei para o Carnizio, a pretensão de fazer nenhuma palestra. Mas queria contar um pouco para vocês do que está determinando as nossas ações. Eu tenho tido um companheiro extraordinário em todas as horas, o Eduardo Moreira, nosso vice, e nós estabelecemos algumas diretrizes que são definitivas para nós nesses primeiros 120 dias. A primeira delas é conhecer o governo. Parece tão óbvio, não é? Bom, vocês conhecem. Antes, o processo político de escolha dos seus governantes era feito muito mais participativo. Havia uma interação grande da sociedade. Havia uma discussão forte dos grandes e dos verdadeiros problemas e desafios da sociedade. Havia uma interação, uma participação, havia um modelo político exemplar. O processo, por exemplo, do seu Celso Ramos, o planejamento socioeconômico, aquele debate que foi feito, ele realmente modelou muito do desenvolvimento do Estado. E isso vale para todo aquele processo histórico. Com o desgaste, com o processo de efetivação do serviço público, da distância do Estado das pessoas, do esvaziamento do processo político, nós perdemos essa condição. Hoje, um processo eleitoral é feito praticamente numa interação dos candidatos com os militantes, apenas. A grande parte da sociedade não participa, ela não se motiva, ela não tem interesse, ela não vê resultado naquilo, não acredita. Então, o processo da eleição fica meio que com prioridades um pouco perigosas. Muitas podem ser falsas, porque elas não representam, às vezes, aquilo que, de fato, é uma necessidade da sociedade. Porque a gente conversa com alguns segmentos. Para mim, fica claro que não é possível você fazer o diagnóstico e fazer teu plano em cima deste processo apenas. E mesmo com a evolução do processo eletrônico, o próprio processo de participação, ele se dá muito mais numa coisa quase que unilateral do candidato com a sua mensagem do que propriamente numa interação que é tão necessária. constatando isso, nós resolvemos destinar os primeiros quatro meses, quatro meses e meio do nosso trabalho, no sentido de, em três etapas, a primeira, conhecer o governo, a segunda, integrar o governo, e a terceira, abrir a participação da sociedade num processo de interiorização, indo às 36 regiões. Então, o problema da prioridade falsa é uma coisa muito forte, muito grave dentro do Executivo. E isso é resultado, às vezes, de um personalismo de lideranças, às vezes, de interesse de grupos ou de pessoas, às vezes legítimos, às vezes não, às vezes por uma ação regionalista, faz com que você trabalhe sob pressão e você realmente não enfrente o problema como ele deve ser enfrentado. E, por outro lado, a necessidade do conhecimento nosso. A primeira etapa que nós estamos fazendo agora, todo dia de manhã, a gente reúne dois órgãos e debate uma hora e meia com cada um, o dia a dia de cada órgão. A gente encontra coisas maravilhosas, e não é apenas com uma pessoa ou com uma direção, a gente leva funcionários efetivos do quadro, 15 pessoas, 20, e a gente começa a debater. E a gente começa a conhecer o dia a dia de cada órgão. Isso tem sido uma riqueza extraordinária para a gente identificar essas prioridades e definir a nossa ação. Por exemplo, eu tinha muito pouco conhecimento sobre a CIASC, a nossa companhia de processamento de dados. Mas, quando você começa a ouvir os órgãos, e a gente tem, eles têm, e a pessoa é preparada antes para levar para nós algumas respostas. E aí vem, o que você gostaria que melhorasse, aponte uma... E todo mundo reclama da CIASC, porque a CIASC é uma prestadora de serviços para dentro do Estado. Então, por exemplo, eu não tinha ideia do tamanho do DETRAN. O DETRAN é um órgão que arrecada um bilhão de reais. Ele, hoje, cuida de um processo, por exemplo, de 3 milhões e 300 mil veículos em Santa Catarina, mais 800 mil motos. Fora todo o processo de documentação dos veículos, das pessoas, com a carteira de motorista, enfim, é uma estrutura importante. E ela não é dada pelo governo, a importância que ela tem. E nós precisamos dar a ela as condições. Eu nunca tinha ouvido, e provavelmente, dificilmente, alguém iria ouvir se a gente não criasse um espaço como esse. Eles colocam, por exemplo, que eles começam a trabalhar às 8 da manhã, e a prestadora de serviços, a CIASC, começa às 1 da tarde. Então, se o sistema cai, tem que ter um serviço de plantão, sob pena de eles pedirem para a pessoa que está ali na frente, dizer, olha, volte à tarde. Então, são informações essenciais para que a gente possa melhorar a qualidade do serviço. Por exemplo, eles dizem, olha, nós temos um grave problema, nós temos 30 mil veículos apreendidos, onde a gente tem uma despesa em alugar pátios, em alugar barracões, em manter serviço de vigilância, de controle desses veículos, e nós temos que nos livrar, porque com o tempo eles estão desvalorizando, eles estão desperdiçando, vira um problema para nós. Bom, mas então, como é que a gente resolve? Nós queremos ouvir isso. Aí eu fui ver, são quatro pessoas apenas, numa salinha bem pequenininha, que cuidam disso manualmente. Nós não vamos conseguir avançar nunca. e isso representa uma receita para o Estado de, no mínimo, 200 milhões de reais e você passa a deixar de ter despesa. Eu nunca tinha tido essa informação, eu não sabia que isso existia, provavelmente outros também não soubessem, e se nós não fizermos com que isso funcione, e é uma coisa bem simples, bem rápida, e isso é efetivo, o Estado vai arrecadar, vai diminuir sua despesa, vai se livrar de um problema, inclusive da dengue, porque em muitos casos os mosquitos, enfim, todo um contexto que se forma em torno disso, e que se a gente não der a atenção, as coisas vão continuando, vão continuando, e é diferente de uma empresa que você aperta no botão e a coisa funciona. Nós temos que interagir de tal forma que as pessoas se interessem em resolver esse tipo de problema. E a gente tem que dar oportunidade para as pessoas permanentes do quadro falarem, dizerem coisas que elas sabem há muitos anos e que não conseguem falar, não conseguem dizer onde é que precisa ser modificado. Então é importante que a gente leve as pessoas e que elas apontem e tragam informações de tal forma que a gente possa agir, possa mudar esta realidade, que nós possamos vencer. Então eu considero, de forma muito clara, esse um trabalho importante na primeira etapa, que é conhecer o governo, as pessoas que fazem parte do governo, criar uma interação, até porque é essencial que elas estejam motivadas, que a causa seja uma causa comum, que o orgulho de ser servidor público esteja no seu coração e que a vontade de fazer o bom serviço seja assim. Esses dias um amigo meu foi para tirar uma carteira, renovar a carteira no Detran e a moça tentava e tentava e apertava no botão do computador e não vinha. Ela disse, ah, como eu gostaria que o cara do Ciasco estivesse aqui no meu lugar para ele lhe dar a explicação que está demorando tanto. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que as pessoas do Detran digam diretamente para as pessoas da Ciasco e eu intermedie, eu, o governo, para que haja essa questão e que cada órgão não fique uma ilha e que eles se integrem e o cidadão que vá procurar o serviço tenha realmente o serviço com qualidade. Esse processo, tem muita gente boa, com vontade de ajudar no serviço público e que precisa ser valorizada. e a valorização é financeira, sim, mas também é uma valorização de reconhecer os méritos e dar oportunidade para que as pessoas possam se realizar profissionalmente. Nós queremos fazer um governo essencialmente humano, onde as pessoas, de fato, estejam em primeiro lugar. E, para isso, nós temos que fazer com que a nossa equipe sinta a importância dela. A política, a gestão pública, ela não é um negócio, ela é um serviço que tem que ser prestado com idealismo, com espírito de missão. E aqui eu invoco uma história que, para mim, é exemplar, e eu a repito, a história da Mata Tereza de Calcutá. Ela foi chamada de uma cidade que vivia uma crise econômica muito grande, um problema social muito forte. E ela reuniu todas as pessoas, os mendigos, os alcoólatros, os drogados, os rejeitados na sociedade e levou a uma casa onde ela dava alimento, abrigo, remédio, carinho, esperança. Só que logo era tanta gente, ela não tinha mais os recursos. E ela resolveu chamar alguns beneméticos da cidade que poderiam lhe ajudar a manter e ampliar aquele serviço. E foi mostrando. Aqui é o dormitório, aqui é a sala de refeições, aqui a gente presta esse serviço. Quando chegou na frente de uma sala de cirurgia, de curativo, tinha uma jovem religiosa, muito jovem, muito bonita, limpando a ferida de um mendigo. E aí ele disse, meu Deus, você tão jovem, tão bonita, fazendo isso aí, eu não faria por dinheiro nenhum do mundo. Ele disse, olha, meu senhor, por dinheiro eu também não faria. O serviço público tem que ter na sua essência uma vocação de prestar serviço, de atender e proteger as pessoas mais pobres, para que elas realmente tenham atendimento, porque são elas que precisam. Nesse processo que nós estamos ouvindo os órgãos, a gente também ouve um relato e um estudo de todos os contratos que nós temos, cada um deles. E a gente faz um estudo, sem querer questionar, não estamos buscando nenhum sinal de bruxa, mas nós queremos ver se é necessário aquele serviço, ver quanto ele custa, qual é a realidade do mercado, o que é possível reduzir, de tal forma que a gente possa aumentar aquilo que é essencial nesse momento, a nossa capacidade de investimento. E isso, com a participação de todos, e a gente pede, mas aponte, o que você faria? Mas esse contrato você considera ele essencial? Quais são as alternativas? Como é que era feito no passado? Porque quando a gente deixa as pessoas que vivem o serviço público há 10, 20, 30 anos, eles falam e vão mostrando essa cultura, essas coisas, e por que isso foi feito? E por que...